Procuradores da República investigam a falta de acesso de estudantes com autismo ao ensino superior público. A denúncia que chegou ao Ministério Público Federal é contra o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O MPF em Mato Grosso instaurou um inquérito civil para apurar se as políticas públicas nacionais de acesso ao ensino superior têm sido realmente efetivadas aos portadores de transtorno do espectro autista. Essas pessoas costumam ter dificuldades na interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos. A inclusão e o acesso à educação são garantias previstas pela Constituição. Mas no estado de Mato Grosso, um estudante denunciou ao Ministério Público Federal que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não estaria adequado a essas pessoas. Segundo a denúncia, ele teve os direitos violados durante o processo, já que os responsáveis não teriam levado em conta as condições de autista ao corrigirem a prova de redação. A denúncia contra o Enem, que é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, foi feita em dezembro do ano passado. No mesmo mês, o MPF enviou um ofício ao Ministério da Educação pedindo informações sobre as medidas adotadas para assegurar o acesso dessas pessoas ao ensino superior. Em resposta, o MEC informou que não há correção especial para deficiências intelectuais, somente para participantes surdos ou com deficiência auditiva e dislexia. MEC. MEC. MEC.